Gasta de Pouco no Terreiro Que faz lembrar o tempo do cativeiro Que faz lembrar o tempo do cativeiro No cativeiro o sofrimento Era de noite, era de dia Sem esperança que agonia Sem ter descanso e alegria Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro Que faz lembrar o tempo do cativeiro Que faz lembrar o tempo do cativeiro Ela que veio da Bahia Trouxe consigo a proteção Do preto velho que mandava Fazer o bem sem distinção Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro Que faz lembrar o tempo do cativeiro Que faz lembrar o tempo do cativeiro No cativeiro o sofrimento Era de noite, era de dia Sem esperança que agonia Sem ter descanso e alegria Sem ter descanso e alegria Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro Que faz lembrar o tempo do cativeiro Que faz lembrar o tempo do cativeiro Ela que veio da Bahia Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro Do preto velho que mandava Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro Iaia não quer, gasta de Pouco no Terreiro